Aqui eu choro, aqui eu canto, Aqui eu caio, com fé me levanto, Aqui eu luto, aqui há luto, Aqui aprendo o que às vezes não vem tendo. Aqui é passageiro, longo dilema a se enfrentar, É o momento, mas não é o meu lugar, É uma parte da história que Deus reservou pra mim, Pode ser tudo, mas aqui não é o meu fim. Aqui abraço, aqui me afasto, Aqui sou forte quando sou fraco, Aqui eu planto, Aqui eu colho, Aqui eu vivo e um dia eu morro. Aqui é passageiro, O dilema a se enfrentar é o momento, Mas não é o meu lugar, É uma parte da história que Deus reservou pra mim, Pode ser tudo, mas aqui não é o meu fim. Aqui é o meu fim. Aqui é o meu fim. Aqui é passageiro Os dilemas se enfrentar É um momento Mas não é o meu lugar É uma parte da história Que Deus reservou pra mim Pode ser tudo, mas aqui não é o meu fim Pode ser tudo, mas aqui não é o meu fim Pode ser tudo, mas aqui não é o meu fim O que é o meu fim? 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 O que é o meu fim?